Era uma vez um poderoso império africano que se estendeu vívido e forte durante séculos. Sua economia girava em torno do rio Nilo e da extração de pedras e metais preciosos. Ele entraria para a história pelo uso de hieróglifos e por ser o maior construtor de pirâmides. Estou falando, é claro, dos antigos núbios. Embora sempre associemos as pirâmides e o rio Nilo aos egípcios, a verdade é que houve outro império tão grandioso quanto situado logo ao sul deste, o Império Cuxita. Muitos ignoram esse fato, mas o Sudão, onde os Cuxitas se desenvolveram, possui ainda nos dias atuais centenas de pirâmides a mais que o seu vizinho mais famoso do norte. Tamanho era a força do reino de Cux, que nem mesmo os gloriosos romanos, no auge do seu domínio, conseguiram conquistá-los. Ficou curioso, não é mesmo? Então já deixe a sua curtida, se inscreva no canal e acompanhe o nosso vídeo até o final, porque ele está sensacional. Desde muito cedo, os egípcios e os núbios se desenvolveram em paralelo, ora trocando influências de forma pacífica, ora com um invadindo o território do outro. Enquanto os primeiros passavam por um processo de unificação de seus nomos sob o domínio de um único faraó, os segundos estabeleciam um reino desenvolvido e próspero mais ao sul, no que ficou conhecido como cultura Kerma. Não restam mais que cinzas e fragmentos sob esse longínquo período, principalmente se tratando da cultura Kerma. Mas pelo pouco que se tem, é possível dizer que ambos os povos trocavam entre si muita influência. Os núbos, então, já cultuavam os deuses como Anubis e Ísis, que dividiam o espaço com as divindades tribais. É interessante notar que, ao contrário dos faraós, os monarcas de Kerma eram enterrados em valas comuns e comunitárias, junto com o restante da população. Esses antigos kushitas produziram uma vasta quantidade de ouro pelo qual ficariam conhecidos. Também comercializavam com outros povos da região, incluindo reinos árabes e persas. É possível que esse crescimento tenha realmente preocupado os faraós, que invadiram e destruíram a cidade. Os remanescentes, no entanto, deram origem a um novo e ainda mais próspero reino, situado ainda mais ao sul, erigido sobre a cidade de Napata. Colaborou, é claro, para esse novo florescimento, o próprio enfraquecimento político do Egito, que se dividia nas mãos de governantes locais e desorganizados. Fustigados por conflitos internos, os faraós não podiam fazer nada para impedir o ressurgimento núbio. Os kushitas viram nisso a oportunidade perfeita. Aproveitando-se da instabilidade que se formava, esses reis invadiram e conquistaram o Egito, dando origem à 25ª Dinastia de Faraós, conhecida também como a Dinastia Negra ou Império Núbio. Embora fossem considerados de fato os faraós, esses reis governavam desde o sul e eram vistos como estrangeiros pelos locais. Empreenderam importantes reformas políticas, construindo templos, pirâmides e revitalizando o culto ao deus Amon, dos quais os núbios eram particularmente devotos. Embora as pirâmides kushitas sejam menores que as suas contrapartes egípcias, Elas são muito mais numerosas e bem construídas, e surpreendem-nos a sua conservação em sítios arqueológicos que infelizmente ainda são pouco procurados por turistas e até mesmo por outros pesquisadores. No entanto, o domínio dos núbios sobre os egípcios findou com as invasões assírias que substituíram os faraós de Kush por uma dinastia local e mais facilmente controlável. Ainda assim, mesmo que tivessem recuado, os egípcios e os assírios não conseguiram jamais derrotar os núbios, que estrategicamente deram origem a uma terceira capital, ainda mais ao sul, na cidade de Meroé, numa planície estrategicamente situada entre braços de rios e um importante lago que ali havia. Com fontes de água e outros recursos, os Kush voltaram novamente a prosperar, daquele ponto em diante, mantendo relações muito mais amistosas com os egípcios e os outros povos da região. A extração e a comercialização de ferro e do marfim voltou também a segurar a economia, de forma que os reis núbios chegaram a trocar itens até mesmo na Índia e na China, algo inacreditável até os dias de hoje. Alguns relatos afirmam, e embora não se tenha certeza de sua total veracidade, que os governantes desse período subjulgaram a caixa sacerdotal que havia entre os núbios, adquirindo extrema força e poder. É provável que os reis Kushitas tenham se tornado muito semelhantes a outros imperadores divinizados, reunindo em torno de si assunções de senhores da guerra, de juízes e de representantes do poder divino sobre a terra. Um costume muito próprio dos núbios nos chama atenção até os dias de hoje. Eles, como tantos outros povos, possuíam sempre um rei e uma rainha, por vezes conhecida como Grande Mãe. Acontece que quando o rei morria, ele não era imediatamente substituído por seu sucessor. Caso a rainha ainda estivesse viva, ela governaria até o momento de sua morte, e só então o poder passaria para o novo monarca. Várias foram as governantes de Kush, e é provável que nenhum outro povo da Antiguidade tenha mulheres à frente da política e da guerra. Uma delas foi a Manirenas, que ficaria conhecida para sempre por ter derrotado os romanos e conseguido um acordo de paz significativo. O conflito com os Césares começaria, na verdade, com a anexação do Egito por Roma, quando Cleópatra acabou sendo destronada no episódio que colocaria fim à dinastia ptolomaica e a um império então milenar. Depois da anexação do Egito, os romanos tentaram invadir Kush, mas, cientes das dificuldades geográficas e mal habituados ao deserto, negociaram então um acordo de paz, onde os núbios se tornaram um reino tributário. No entanto, com o aumento da corrupção de Roma e dos pesados impostos, os Kushitas, liderados então por essa rainha, invadiram o Egito e sobrepujaram seus inimigos. Os romanos revidaram fortemente e venceram uma importante batalha, mas o povo de Merué se insurgiu novamente, o que levou a um acordo de paz, onde na prática todos os núbios ficaram livres das garras estrangeiras. Por incrível que pareça, nem os assírios, nem os egípcios, nem os persas e nem os romanos conseguiram domar esse reino. Seu declínio é incerto e é provável que tenha ocorrido em algum momento do século IV da nossa era, seja por disputas internas, seja também pela guerra contra outros domínios africanos. Talvez isso seja o que torna os antigos faróis núbios mais interessantes aos nossos olhos. Embora sejam ignorados pela maior parte dos manuais de história, eles foram capazes de sobreviver aos senhores de seu tempo e só encontraram um fim em sua própria negligência. Uma antiga lenda diz que Moisés, aquele mesmo da Bíblia, que depois seria escolhido por Deus, quando ainda era aliado do faró e membro da nobreza, teria liderado pessoalmente uma expedição contra os Kush. É provável que isso não passe de mitologia, mas se ocorreu, sabemos que ele fracassou miseravelmente, pois os núbios continuaram a resistir por muitos séculos mais. Tudo isso poderá ser aclarado quando conseguirmos decifrar o sistema de escrita utilizado pelos Kushitas. Embora abundem textos, não há nenhuma pedra de roseta que tenha permitido decodificar suas palavras e entender o que nos legaram. A maior parte de tudo que sabemos provém de relatos estrangeiros e de pesquisas arqueológicas, o que torna as buscas um tanto infrutíferas e tendenciosas. Todo povo, afinal, merece ser contado por si mesmo. O avanço da historiografia nesse sentido pode ser muito benéfico. Quando a linguagem de Kush for completamente decifrada, é provável que testemunhemos um renascimento da antiga cultura e mitologia que ainda se oculta, mesmo tanto tempo depois, embaixo das areias escaldantes da antiga África. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Até mais, se Deus quiser.